Música 600 quilômetros de trilhas, 13 mil metros de subidas acumuladas e mais de 500 ciclistas apaixonados pelo mountain bike lutando para superar adversários e os próprios limites Uma das provas mais importantes do país, a Brasil Ride chegou ao fim no último sábado Como de costume, paisagens exuberantes no sul da Bahia e histórias que vão ficar para sempre Música O brilho maior é do já ídolo Henrique Avancini, ao lado do alemão Manuel Fumic Ele conquistou o título na primeira prova em solo brasileiro após fazer história com o título mundial de mountain bike maratona em setembro Essa história a gente conta com todos os detalhes agora, mas antes já deixa sua curtida no vídeo e manda o link para a galera lá no whatsapp Vamos lá Música Logo no começo, surpresa, ao invés do esperado calor e sol no sul da Bahia, chuva Muita chuva durante os 21 quilômetros do prólogo O piso molhado fez suas vítimas Parceira de raiz ao golão, a holandesa Margot Moschetti foi para o chão nessa curva Fim de prova precoce para elas Música No masculino, vitória da dupla Sebastian Fini da Dinamarca e Martins Blumz da Letônia Avancini e seu parceiro alemão Manuel Fumic chegaram na cola apenas 8 segundos atrás Já entre as mulheres, Jaqueline Mourão cruzou em primeiro com a canadense Cindy Montambault As duas repetiram a boa atuação no dia seguinte, vitória e liderança com 11 segundos de vantagem Música Música Neste dia foram 131 quilômetros com as trilhas ainda bem molhadas Uma dificuldade extra para os competidores Ainda bem que essa galera sabe que está aqui para fazer força mesmo E superação é apelido Música Música É Brasil Raid, meu irmão! Música Música Ainda na segunda etapa, a briga entre os favoritos no masculino tomou forma Com a vitória do português Thiago Ferreira ao lado do holandês Hans Becken Camisa amarela com 1 minuto e 13 em cima de Avancini e Fumic Etapa 3, 77.4 quilômetros Mais de 2.100 metros de altimetria A largada com a massa de bikes acelerando é lindo de ver Música O público em Guaratinga faz a festa para receber os ciclistas Agora já com o sol e clima mais típico do Brasil Raid Música Música Foram duas voltas em um circuito de 36.5 quilômetros na cidade Com vitória de Phine e Blumz, que já haviam levado o prólogo E nada de mudança nos líderes da geral, tanto no masculino quanto no feminino Música Foi na etapa rainha que o campeão mundial deu as cartas 100 quilômetros de pedal, 2.665 metros de altimetria Lindo cenário e a subida das sete voltas para levar atletas ao limite O dia mais difícil da ultramaratona foi um prato cheio para Avancini e Fumic Os dois impuseram ritmo e abriram vantagem Primeiros na etapa e agora na geral Música Elas continuaram com a camisa laranja no dia seguinte Depois dos 170 quilômetros da quinta etapa Avancini e Fumic também só administraram a vantagem Marcação cerrada nos vencedores da etapa Ferreira e Bekin Fisicamente a gente tem tudo para vencer A gente está muito bem, a gente sabe competir juntos A Brasil Rádio é cheia de surpresas, então eu respeito muito a prova E respeito muito os adversários também Mas eu diria que a gente tem uma condição muito favorável para a nossa vitória geral Música O estilo cross country é a marca da sexta etapa 32 quilômetros em que desta vez as duplas não necessariamente precisam chegar juntas A média de tempo dos dois atletas é o que vale Com uma corrida consistente os líderes mantiveram a vantagem para a sétima e última etapa Música Os 43 quilômetros finais foram de aceleração e estratégia para os atletas de elite E de superação para aqueles que viviam na Brasil Ride Mais que uma corrida, um estágio na vida Como diz o próprio slogan da competição Música Na linha de chegada as espanholas Santenes e Ramírez comemoram E também vem a consagração do tricampeonato de Henrique Avancini É o primeiro título dele na parceria com FUMIC O brasileiro fecha uma temporada histórica para o mountain bike nacional E se reafirma como o principal nome da modalidade no país Nos últimos sete dias nós tivemos muito suporte Eu estou com uma legenda vivante aqui no Brasil Com o campeão mundial do meu lado E estou muito feliz e orgulho de estar aqui Terminar uma temporada fantástica com uma vitória na Brasil Ride É um a mais do a mais E a primeira vitória ao lado do FUMIC Era algo que a gente vinha perseguindo há algum tempo E finalmente a gente conseguiu Então isso para mim é uma realização enorme Eu estou muito feliz porque mais do que uma competição É uma grande festa de celebração do mountain bike Contribuir para que seja uma festa ainda melhor Para mim tem um valor muito grande Música